E aí pessoal, tudo bom? Vamos embora estudar? É isso aí. Olha, vê, eu vou falar aqui hoje sobre um assunto bem interessante. Na verdade não é um assunto, tem gente que nunca nem ouviu falar. E quem já ouviu falar conhece geralmente pelo nome de notas de apoio. As notas de apoio, elas são notas que você vai utilizar tocando elas ou na ponta ascendente ou na ponta descendente. O que é que acontece? Essas notas vão te dar a condição, certo? A condição de você ter uma sonoridade diferente. Então isso, o que torna muito massa isso aí é que você pode ter um som mais leve ou mais definido no sentido de um acompanhamento, tá bem? Não é no sentido de solar não. Quando você vai solar uma melodia é outra história. Mas quando você vai acompanhar, uma nota de apoio pode lhe ajudar bastante. Então preste atenção nisso que eu vou mostrar aqui. Um exemplo de um acompanhamento bem simples. Vamos utilizar aqui Dó maior, tá certo? Dó com sétima maior pra gente ficar um pouquinho mais bonitinho. E um Fá, só isso, tá bom? Outro Fá com sétima maior também. Vamos colocar nossa sétima pra funcionar, que é legal. Então eu tenho o Dó, por exemplo, aqui. E tenho o Fá aqui, ok? O que é que acontece? Essa sonoridade, ela é uma sonoridade muito simples. Se você for acompanhar, vamos supor, numa música lenta, como é que isso vai ficar? Olha lá. Outra coisa, independente desse arpejo aqui da mão esquerda, tá? Vê bem. Mesmo que você não acompanhe com o acompanhamento da mão esquerda dessa forma, se você ainda não souber, que aí a gente vai poder também conversar sobre isso em outros vídeos e tudo mais. Olha como é que ficaria. Ou seja, você teria um acompanhamento destacado, com notas percutidas, praticamente. Se você tem as notas de apoio, você já pode criar esse tipo de coisa. Percebeu? Percebeu como as notas de apoio, ela faz com que o seu som fique mais leve e mais orgânico. Ele funciona melhor. Tá bem? Presta bem atenção nisso que eu vou dizer agora. As notas de apoio vai servir pra que teu som melhore e que teu acompanhamento fique mais profissional. Se você gostou desse vídeo, lembre bem. A gente tem um grupo no Telegram. Vai ficar aqui na descrição do vídeo. Vou colocar o link aqui direitinho pra vocês poderem participar desse grupo. Lá nesse grupo eu coloco várias coisas, como dicas, livros, discos. Inclusive discos até que eu gravei também. Não só discos de referência nacional, mas coisas interessantes que a gente sempre acha no caminho. Então, é um espaço onde a gente tá sempre criando conteúdo. Beleza? Valeu? Muito obrigado aí a todo mundo. Obrigado. Obrigado.